Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui a bordo da Royal Enfield Meteor 350 Último vídeo com a motinho Estou indo agora lá na Royal devolvê-la após uma semana de uso E eu vou passar pra vocês aí algumas considerações Bem resumidas aí o que eu achei da moto Nessa uma semana que eu fiquei com ela Bom, inicialmente eu estou aqui utilizando o GPS dela, o Tripper A gente coloca aqui, a gente baixa o aplicativo da Royal no celular Faz a conexão do celular com a moto via Bluetooth E aqui ele vai indicando a seta, a direção onde a gente tem que ir A distância que falta até o destino E com isso a gente vai usando aí o navegador dela E aí o celular pode ficar no bolso, ele não precisa ficar preso aqui, nada Bom, então nessa semaninha que eu fiquei com a moto Eu vi alguns pontos positivos, alguns pontos negativos Eu vou tentar resumir Como ponto positivo, a suspensão é uma suspensão confortável Não achei ruim, ela não bate, ela absorve muito bem as irregularidades do piso aqui de São Paulo Tá, porque assim, um piso plano assim como nós estamos aqui na nossa cidade aqui é difícil, né A maioria das ruas são bem esburacadas e ela absorve isso muito bem A posição de pilotagem dela é muito boa, é muito confortável Eu não me canso de pilotar porque realmente tem conforto A posição das pernas, o tanque aqui abraça bem A posição dos braços, do guidão Então é bem confortável As trocas de marcha são muito suaves, muito macias O pedal é macio, a embreagem é macia A iluminação dela é muito boa Os freios são bons O ABS funciona muito bem Os retrovisores, apesar de pequenos, eles têm uma grande amplitude de visão O painel tem boa leitura Mas falta um RPM Eu acredito que de repente, no meu ponto de vista, isso seria mais útil Aqui, ó, um RPM, ficaria mais legal um RPM aqui do que o GPS Mas enfim, é uma novidade aí, não deixa de ser um diferencial Ou então mesmo o painel, né Se tivesse aqui nele um marcador de RPM, isso aí eu acho muito importante Eu, pelo menos, eu gosto O que eu não gostei muito foi Essa roldana aqui De dar O lampejador do farol alto Essa posição não é prática Numa situação de emergência que você precisa lampejar Você pode se perder aqui nos botões Um outro ponto também é a limitação de velocidade dela na estrada A 120 por hora Mesmo que você esteja em uma descida, ela não passa de 120 Eu acredito que isso é limitado eletronicamente E eu acredito que muito em breve o pessoal vai conseguir Mexer nisso e tirar essa limitação dela Porque no vídeo que eu gravei aí mostrando ela na estrada É muito nítido que ela tem motor Para em mais Mas ela para ali no 120 Um ponto positivo também são as rodas de liga leve Que usa pneus sem câmara Daí a segurança, né, para o motociclista O banco dela Pelos percursos que eu estou rodando Não achei ruim Tem bancos piores por aí no mercado Mas eu não fiz nenhuma viagem longa Para saber como que o banco fica Garupa também não levei Então eu também não sei como é o conforto para o garupa O consumo dela eu não pude aferir Porque ela é uma moto muito econômica A gente roda, roda, roda E o ponteiro dela não baixa Então eu nem cheguei a abastecer ela Mas eu acredito que devo fazer por volta de pelo menos uns 30 por litro Porque realmente o ponteiro não baixa Outra coisa que eu gostei nela é essa agilidade no trânsito Esse trânsito maluco, caótico de São Paulo A gente precisa ter uma moto ágil Eu acredito que é isso, pessoal Eu acho que Resumidamente são Essas daí as impressões Da moto Após ter ficado uma semana com ela Gostei bastante, de verdade É uma moto Que eu vejo como uma moto de uso urbano Perfeita para o uso urbano E para aquele rolezinho que você quer fazer no final de semana Pegar uma estrada e tal Fazer um passeiozinho com ela Ela é uma moto Muito estilosa Por onde ela passa Ela chama atenção Ela é bonita Tudo bem que gosto é pessoal Cada um tem o seu Mas eu acho uma moto bonita Muito, muito estilosa mesmo Como eu falei Eu não teria Acho que é essa amarela A que eu mais gostei Foi a marrom Aquela que tem a bolha Que tem o cistibar E eu compraria Sem dúvida Se eu fosse para ter uma Aquela A marrom A marrom é linda demais Então acho que é isso Faltam agora ainda 10 km Marcando aqui no triper Para eu chegar Até a garagem da Royal Deixar a Meteor lá E pegar Minha Vulcan de volta Deixei ela guardadinha Lá na Na garagem deles Então é isso Então é isso pessoal Um grande abraço a todos E até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau